Música Ai, minhas amigas, minhas amigas lindas! Tudo bem, gente? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje é um dia muito especial, gente. Hoje é aniversário da minha pequena, Ana Vitória. Gente, a Aninha está fazendo quatro aninhos hoje. Quatro! Quatro aninhos, gente. Se você não está ouvindo isso, minha filhinha está crescendo. Ela está vendo a almocinha, né? Linda. E seguinte, gente, eu estou indo na cidade agora comprar algumas coisas. Amanhã vai ter festa de aniversário para a Aninha. Contratei decoração, doce, vai ficar lindo isso aqui. Amanhã tem festinha do aniversário dela. Então, eu estou muito animada. Vai ser bem legal, vocês vão acompanhar tudo. E agora, gente, eu estou indo na cidade. Eu acordei bem cedinha, as crianças, todo mundo está dormindo. Só eu estou acordada. Eu estou indo para a cidade agora. Porque eu tenho que comprar algumas coisas para o aniversário amanhã. Tenho que comprar calabresa, mandioca, alguma coisa aqui de salada, né? E tem que comprar também, gente, um café da manhã. Vou fazer um café da manhã surpresa para a minha. Como de costume, vocês já sabem que eu faço isso toda vez que é aniversário das crianças, né? Uma tradução nossa aqui. E hoje não é diferente. Eu vou fazer um café da manhã especial para ela. Só que, gente, tem mais duas crianças. O Hilder está aqui e a gente adora. Então, eu preciso ir na cidade comprar mais coisas. Vou lá correndo agora. E antes que eles acordem, rapidão. Vou comprar o seu. Vou voltar, vou fazer a surpresa. E vou acordar ela com essa surpresa. Então, bora, que hoje é um dos meus dias, assim, favoritos. Um dos meus dias, porque eu tenho três dias, assim, né? Que é o do João, da Lia e agora da Maria Alice. Então, bora, gente, acompanhar essa loucura que eu ia. Bora, bora, bora. Acabei de chegar aqui na cidade. E eu queria falar para vocês uma coisa. Eu também gosto que eu não comentei. Mas a minha mãe está vindo para cá. Minha mãe, meu irmão, a Neide, minha avó, o Samuelzinho. Todo mundo indo para casa. Aí, minha mãe vai vir para o aniversário da minha, né? E, gente, amanhã... E, gente, eu comprei um presente que minha mãe comprou para mim, na verdade, né? Lá é o beirado. E eu estou muito animada para entregar a paninha. Vocês não têm noção, não. Só que eu acho que eu vou entregar só amanhã. Ou, às vezes, eu entrego hoje. Não sei. Vamos ver. Minha mãe chega de tarde, né? Ela chega lá para as... Ah, gente, acho que é bem de tarde, porque... Acho que vai sair de lá no meio-dia. É, ela chega aqui bem tarde. Acho que ela chega umas 4 horas da tarde. E eu estou super animada, gente. Vamos ver o que vai dar. A chiquinha vai amar o brinquedo que eu comprei para ela. Gente, eu gosto de dar brinquedo, viu? Para as crianças. Porque a gente que ganha já muita roupa. Então, eu gosto de dar brinquedo. Sempre dou brinquedo para os meus filhos. Eu já sabe eles. Bom, gente, agora vamos lá, né? Eu vou passar ali na padaria, gente, que eu vou tomar um café. Porque eu fui fazer um café hoje e não tinha açúcar. Daí eu não tomei café. E estou aqui assim, né? Então, eu vou tomar ali. A primeira coisa que eu vou fazer é eu vou passar na padaria e comprar alguma coisa. Se eu não comer. E antes de comprar outras coisas. E bora lá, gente. Partiu comprar as coisas. Olha só o chão da rua, da pratinha. Está tudo molhado. Lá em casa, lá não choveu nenhuma gota. E aqui choveu bastante. Olha isso. Olha o asfalto, do jeito que está. Mas hoje a gente está com um clima bem gostoso. Estou aqui no supermercado. Vamos lá fazer compras, né? Gente, depois eu vou explicar para vocês amanhã o que eu... Eu contei lá em casa e vou explicar para vocês o que eu vou fazer, né? Mas eu vou comprar um açúcar. Porque ali em casa eu vou fazer café com a pontinha, né? Vou comprar um feijão. Um feijão ou dois? Ah, lá em casa tem outro feijão. Qualquer coisa, né? Eu uso lá. Outro feijão. Eu vou fazer, gente, arroz, feijão tropeiro. Aí tem carne de porco, madioco, uma salada. E eu vou dar torresmo também. De almoço para amanhã, né? Eu falo. E vou comprar algumas coisinhas aqui também já. Gente, comprei várias coisas por aqui, ó. A prefeitura é cheia. Aqui tem repolho, 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 brócolis, batata de pouce, batata, chuchu, cenoura. Aí eu comprei morango, eu comprei... Gente, eu comprei aqui nas caixas de congelados. E vou comprar linguiça calabrinha. Não sei quantos, né? Mas eu choco aquelas... Três, eu acho. Bom, vou comprar. Essa é uma seis, que vai que... Ou de três. E vou comprar agora... Ah, olha que legal. Aqui, ó. Vou comprar esse franguinho aqui para congelar. Diz que, às vezes, tem que fazer papinha da Maria. E aí tem uma faiminha já espumindo para mim, né? E agora a gente vai pegar esse franguinho de mandioca. Bom, com esse pacotinho de mandioca eu vou comprar. Almoço. Três. Um. 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 Deixa eu comprar umas seis. Acho que seis dá. Será que dá? Não, meu Deus. Não sei. Então, mais um. Bom, gente. Agora eu vou comprar as coisas aqui de café de amanhã, né? Deve ter que comprar um desses aqui. Essas casas mesmo. Deixa eu comprar um dos aqui da Nani. Vou comprar. Bom, gente. Agora já acabei de fazer as compras. Já vou passar só aqui no maluco. Gente, cheguei aqui em casa. Mas a Nia tá acordada. Não é o seu presente? Não. O Jãozinho. Oi, minha aniversalhante. É o meu presente, o Jãozinho. Oi. O Jãozinho, o meu presente. Não é o seu presente, não. É o meu presente, sim. Já cheguei aqui em casa. Agora eu vou fazer aqui a surpresa minha. Vocês irão estar acordadas já, né? Mas, enfim. Vou continuar aqui fazendo as coisas. Eu, gente, vou colocar na bandejinha só o dela, ó. E as outras crianças eu vou colocar aqui na mesa também, tá? Que aí eles comem junto. Mas eu vou levar pra ela, assim, na cama, né? Pra ter esse momentinho. E aí E aí E aí I feel alone And I'm just singing It should have been you Another time, another place I just know It could have been you What a crime and what a shame to let go Sometimes I just don't know what to do Pronto, isso aqui é das crianças, né? Do João, da Nida, da Dória e do Iltria Eu deixei tudo aqui Depois eles vão sentar junto Mas eu fiz aqui pra Alinha, né? Ó, gente, eu comprei tudo igual pra todo mundo Tudo igual E aí a gente Vou fazer a surpresa pra ela agora Oi Oi Maria Então Grava aí pra mim Gente, depois ela vai vir pra cá Amor, mas como é que eu vou segurar a Maria Amor, eu faço isso todo dia Eu gravo com a Maria no colo Vai, gente Vai, gente Vai, gente Vamos cantar parabéns para ela e aí depois a gente come lá na mesa, pode ser Ninha? Vamos cantar parabéns para você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Viva Ana! Faz um pedido, faz um pedido Fecha o olho e faz um pedido O que você quer? Eu não sei Eu não sei Feliz aniversário filhinho, também te amo Passou de novo Vamos lá para a mesa agora comer? Hoje é o aniversário da gerente Já está faltando de criança Já pensou tanto filhinho? É demais sim filhinho É tudo igual filhinho que a mãe comprou Eu quero... Está de regime Está de regime Estou brincando Aqui o seu Pode pegar o que vocês quiserem É um para cada Eu quero esse daqui para pegar isso Qual que você quer? Dois Eu estou fazendo mexidão No caso Eu estou perdendo aqui do Andalê Eu mais adoro aqui mesmo, mas adoro Ai! Está saindo do Andalê É Agora eu vou fechar ele Olha Olha Maria Mamãe não esqueceu de você Mamãe trouxe bicoitinho para o neném Olha Maria Mamãe trouxe bicoitinho Não! Eu estou perdendo com a minha filha Você quer, Aninha? Biscoito? Eu vou pedir Minha filha Olha Não é o outro não? Oi? É o outro Outro o que? Oito Não, é quatro Você gostou? Eu gostei Eu te amo Não Olha Papinha dá Tem uma papinha aqui para Maria Eu vou pôr para ela O papai, meu amor Papai O papai Não É o papaizinho pro neném Não É carinha de amor Você está com fome Você é de fome? Você mas na? Não Papai Obrigado Saiu no pote É o ano que vem Gente, eu estou aqui para a sanceira A gente vai colocar as coisas aqui por enquanto, sabe? Depois eu tenho que tirar pra pintar Mas só pro aniversário A gente vai colocar as coisas no quartinho deles Que aí fica mais fácil, sabe? Aí eu tô aqui passando cera Gente, estamos aqui Almoçando Joldi já comeu Tá falando de sono Bom, gente, agora é mais tarde Tô aqui ajeitando as coisas Né? Vou mostrar pra vocês Ó, gente, o meu quarto tá Já limpei o chão, já fiz tudo Agora eu tenho que guardar essas roupas que estão aqui Né? Que vocês já sabem Tem um tempão que essa roupa tá aqui, gente, eu não guardo nunca Meu Deus, eu tenho um problema sério com roupa Daí aqui, gente, ó Já tá tudo arrumadinho Aqui, gente, o quarto a gente já colocou a cama Ainda a gente tem que arrumar isso daqui Mas vou botar aqui assim Aqui eu já arrumei tudo Ó, os crianças estão aqui Eita E aí, vem o quarto do meu dia E aqui, gente, tá assim, ó Quase pronto Olha quem chegou A bebê tava chorando A bebêzinha tava chorando Daí eu fui lá pegar ela Olha o pepechinho Olha o pepechinho da vovózinha Olha o pepechinho da vovózinha Olha que delícia Vai tá bem, gente, gente Vai tá vermelho Ai, Nene Nossa, ele tá enorme Vai tá vermelho Se não fosse o Nenê Vai tá subindo pra cima Meu Deus Dá pra vermelho Dá pra vermelho Dá pra vermelho Dá pra vermelho Olha o peixe do teu cheiro Consegui trazer o Gui, ia deixar o Magali, não. Ai, que saudade, Samuel! Que saudade, Samuel! Estou usando pelos bezerros. Gente, a Aninha está dormindo. A Tia Neide falou assim pra mim. A Aninha. O mamãe, a Tia Neide falou assim, que o Samuel está falando, Jão, Jão, Jão. Eu amo, Jão. Não gosta de mim? Eu sei que você gosta de mim. E já viu que ele cresceu? Vai estar enorme. Oh, meu Deus. É divina, essa folga estava assim. Mas eu trouxe ela sempre. Mãe, eu fiz erro. Você viu? Olha quem chegou. Oi, que fecha da vovó. Tá caindo. Oi, meu amor. Oi, você tá bebendo? Dá pra mandar um beijo? Opa! Gente, é que minha mãe passou lá na casa da Grazi. Na casa não, né, irmã? Vocês encontram a minha, né, filha? E aí, ela mandou, ó, as lembrancinhas que ela fez, os personalizados da festinha da Aninha. Só que, infelizmente, ela não vai poder vir amanhã. O marido dela ficou de plantão lá na fazenda. Ele vai trabalhar. Mas olha que gracinha, gente. A Aninha. Aqui, filha. Olha. Você gostou? Manda um beijo pra tia Grazi. Fala obrigada, tia Grazi. O que é isso? Acaba de cortar também. O que é isso tem no seu dente? O que é que ela te vai ver? Olha que gracinha. Tá caindo o dente agora? Caiu. Abriu. Olha lá, a violeta. Chegou na prática. Eu queria comprar um brinquedo. Eu queria comprar um brinquedo. Daí eu não achei aqui na pratinha. Eu pedi pra minha mãe comprar, né, mãe? E nós tivemos sorte, gente. Porque ela me mostrou uma imagem do Mercado Livre. E do Mercado Livre demora pra chegar até a casa da gente. E eu fiquei tão feliz quando eu achei esse preço aí, né, Fê? Tá entregue. Agora eu vou lá entregar pra minha bonequinha, que ela tá esperando isso o dia inteiro. Ela tá doida. Eu vou lá entregar pra ela. Eu quero que eu peguei, eu quero que eu peguei, gente. Olha que eu me paro. Olha que a brinquedinha. Ai, espera. Olha aqui, deixa a mãe descontar. Amor. Pera aí, né, gente? Tá. Olha esse brinquedo que o seu papai é a mamãe que deu, viu? Seu shortado. Não, só quiser a flor também, ó, daquele quarto lá, ó. Pra brincar com o quarto, né? Depois nós traz pra cá, ó. É? O que será que é? Eu vou brincar com a minha. Tá bom, papai? Não, é que que é. Eu vou brincar com a minha. O que será que é, minha? É... Eu vou deixar que eu não vou pular. Eu vou ter de comprar. É, você gostou? Não, tem que ir. Ela é vendinha. Eu também. Eu vou, bota pra ela. Eu vou subir na pôr, Aninha. Pode. É, 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 o chão. Que legal, Aninha. Que lindo. Deixa eu ver. Olha as caixinhas. Que legal. Olha os dinheiros. Olha os dinheiros. Me preparando um cafezinho da tarde. Daí eu vou fazer tapioca pra todo mundo. Aí eu fiz aqui frango com calabresa. Aí aqui tem manteiga, orégano e tomatinho. Aí agora fechar a tapioca. E aí, gente? Bom dia! Gente, meu Deus. Ontem, né? Quase não gravei muito pra vocês. Aproveitei bastante. Minha mãe aqui já foi assistir filme. Depois a gente jantou. Foi dormir. E eu não gravei muita coisa pra vocês, né? Mas, gente, estamos aqui na correria já. Hoje já é o dia do aniversarinho. E aí estamos aqui na correria. Vou gravar pra vocês um pouquinho. Vou gravar um vídeo completo, né? Pra amanhã, né? E aí E aí